Hoje foi divulgado um estudo sobre casos de conflitos rurais e urbanos. A ideia é regulamentar melhor o tema e dar um maior peso à mediação coletiva como forma de solucionar os conflitos. A reportagem é de Leandro Alarcon. A busca por um pedaço de terra. Há quase dois anos, integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupam dois hectares dessa fazenda, que tem um total de 1.250. E fica às margens da DF-345, a 50 quilômetros do centro de Brasília. É o acampamento 8 de março, onde moram 230 famílias. Não é que a gente não quer que o fazendeiro ou que outras pessoas não tenham terra. A gente quer sim, a gente sabe que todo mundo tem o direito, mas que seja igualdade para todos. As pessoas que moram no acampamento tiram o sustento dessas terras. Seu Antônio trabalha aqui desde o começo da ocupação e espera que a situação seja resolvida para continuar vivendo do que planta. Aí eu pretendo plantar do milho, feijão, mandioca, arroz, amendoim, criar do porco, o galo, a galinha, o carneiro, criar tudo. A briga por terra, o chamado conflito fundiário, muitas vezes envolve também por questões históricas, pequenos agricultores, comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Assunto complexo para todos os envolvidos, inclusive para a justiça. Por isso, o governo federal apresentou hoje, durante um seminário, estudos de casos emblemáticos de conflitos de terras em áreas urbanas e do campo. Para um dos pesquisadores, é preciso que haja mais diálogo em torno das 10 que tratam do tema. Aqui se debateu na pesquisa que preciso, de fato, de legislação nova que possa estabelecer o que um juiz, o que um agente público deve fazer para tratar de um conflito. Para o Ministério da Justiça, é fundamental que haja a figura do mediador de conflitos, justamente para evitar a quebra de direitos humanos durante os impasses. São conflitos muito complexos que não dá para ser tratados da forma tradicional, de autor de um lado e réu do outro. É importante que se faça a mediação e tem que ter técnicas para isso, para que em várias sessões se busque o consenso. A técnica de mediação é exatamente isso, reconhecer os valores de cada um dos envolvidos, e aqui são atores coletivos, e a partir disso buscar o consenso. Seu Antônio não perde a esperança. O que eu mais quero aqui é que dê certo a terra para todo mundo, para mim e para todo mundo, entendeu? É o que eu mais quero, o que eu mais desejo, é um sonho, e eu tenho fé em Deus que ele vai ser realizado. Durante a apresentação do estudo, o representante do Ministério da Justiça também comentou que está sendo avaliada no Congresso uma lei que regulamenta a figura do mediador de conflitos. é um coletivo, eu passei lá pra eles, e eu gostoso, e até aqui tem que ver todo mundo, privacy e atos tá bermforce em todos. Atosalir na parte admittsellereão precócritação para osievous destes George e trein andaluz, e outro caro tom素 –まり um destino uma relevantка de entre